O governo atualizou a verificação do aplicativo gov.br, que a partir de agora terá duas etapas para a confirmação de dados. A medida tem o objetivo de ampliar a proteção da conta. São mais de 150 milhões de brasileiros que utilizam a plataforma. A nova versão gera um código de acesso toda vez que o usuário necessita de nova autenticação. Outro item de segurança do gov.br é a função que possibilita ao cidadão definir qual equipamento pode acessar a conta dele, avisando sempre que um novo dispositivo tenta fazer login na plataforma. Essa plataforma reúne 4.863 serviços digitalizados, o que representa 90% dos serviços prestados pelo governo federal. O grau de satisfação dos usuários da tecnologia é de 51%.